O empresário nega marmita à eleitora de Lula e gera revolta, críticas e um grande debate. Confira o filme. Pois é, esse fato aconteceu em Itapé, no interior de São Paulo. O empresário doava semanalmente marmitas para essa família e aí agora parou. Muita gente se revoltou e eu quero saber a sua opinião. Pode ou não pode? Bloco social. Tchau, tchau.